Imagens ao vivo de um incêndio na escola, na cidade do Samba, na zona portuária do Rio de Janeiro. São 7 horas 30 minutos pelo horário de Brasília. Acompanhamos agora, não temos muitas informações ainda. Um incêndio que atinge a cidade do Samba, na zona portuária do Rio de Janeiro, onde uma área destinada aos barracões das escolas de Samba. Veja aí uma grande coluna de fumaça, um incêndio intenso, muito forte, que atinge a cidade do Samba, na zona portuária do Rio de Janeiro. Não sabemos ainda o que teria provocado o incêndio.